E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra Galera, meu camarada me passou as imagens aí da futura atualização que nós vamos ter aí, acredito, semana que vem, tá galera? Na verdade, semana que vem não, essa semana, tá galera? Ficam de olho aí, esses são os itens aí que vão aparecer pra gente aí, cara, de novidade Muito top mesmo, um salve aí, show de bola galera Mas antes eu gostaria de pedir o like de vocês e a inscrição de vocês, tá? Que esse vídeo aqui é um vazamento de informações aí Não é todo mundo que tem em primeira mão aí, valeu galera, tô trazendo pra vocês aí, achei top demais, tá galera? E eu vou tá mostrando a descrição de cada item desses daí, pra que que serve, pra que que vai servir, valeu galera? Então o vídeo de hoje tá sensacional, repara que ele tá com aquela arma ali na mão ali, o finalizador, né? Tá com o chapéu do Papai Noel, galera, tem champanhe, tem o energético, tem aquela outra parada ali, beleza? Nós vamos ver aí galera, rapidinho, vou passar uma outra foto aqui pra vocês verem E aos pouquinhos eu vou mostrando e vou tá lendo a descrição de cada item, tá galera? Olha isso daí ó, bebida energética, recarrega sua energia na hora Ó moleque, um Red Bull da asas, show de bola galera, é tipo um Red Bull mesmo É, uma bebida da hora ali ó, recarrega a energia na hora Agora será qual energia galera? Totalmente, 100% Então eu acredito que seja 100%, né galera? Porque... Ali tá dizendo na hora, né? Pode ser isso, tá galera? Então nós vamos preparar aqui pra ir pra próxima aqui e vocês vão ver aí como é que ela é agora, tá? Ó o champanhe, dá a chance de causar dano crítico com uma arma de longa distância por 10 minutos após beber Pô, a gente beber essa praça que a gente vai ficar como? No clima, vai ficar carne de pescoço, batizadão Boladão mesmo galera, então a gente vai dar um dano ali, considerável ali em 10 minutos, tá? Após beber, tá galera? Eu achei da hora mesmo Então vamos ver quanto que vai sair essa atualização aí e show de bola Vamos pra próxima foto aqui galera Olha isso, cajado do gelo É uma arma em comum Como... É porque tá muito pequeno aqui que eu tô no gravador, tá galera? Como se feita com outro mundo? Rapaz, é de outro mundo, desaparece quando a comemoração terminar Ah galera, olha o dano dela 35 barra 105 e velocidade de ataque 1 Ela vai desaparecer quando o evento acabar, tá galera? Essa daqui não vai ficar, beleza? É o cajado de gelo, beleza? Show de bola Arma para fazer seus fogos Desaparece quando a comemoração terminar também, galera 10 barra 90, 1 de ataque Impressionante isso Quando acabar a parada ali, ela vai sumir Entendeu? Vou ter que deixar, né galera? Pelo menos de enfeite, Kifi Pelo amor de Deus Deixa essas paradas de enfeite que é top demais, tá galera? Muito top mesmo Eu achei da hora, galera Arma sinalizadora aí Mostrou a gente pegando o zumbi lá, né galera? Mas tá maneiro Agora vamos ver a próxima aí Bateria potente Serve para carregar dispositivos complexos, galera Esse aí eu não sei qual o dispositivo que serve para carregar, tá? Deixa no comentário o que vocês acham Aí, beleza? E essas são as imagens aí Não acabou não, tá galera? Tem mais, tá galera? Tem mais imagens para a gente poder estar falando aí Repara aí que a gente tem umas paradinhas ali embaixo ainda, tá galera? E vamos lá Vamos para a próxima aí E a gente vai ver como funciona ela Que eu vou estar lendo para vocês aqui Para a gente poder tentar ver como é que funciona junto Torad e Uli Aumenta a quantidade de minério e madeira Obtida por 10 minutos após usá-la Então a gente usou ali, galera Minério e madeira aumenta em 10 minutos, galera Pô, top Topzera mesmo Uma parada legal É boa para farm, né? Eu achei muito interessante mesmo, galera Muito da hora Deixa no comentário aqui o que vocês acharam também, tá galera? Achei sensacional, mano Pô, esses itens legais, cara Se a Kifi vier com essas atualizações assim Pô, mas atualizações assim Meio simples, né galera? Pode vir, né? Pode vir, Kifi A gente espera de boa aí Uma atualização por semana Não precisa ser coisa grandiosa Mas vai aos pouquinhos implementando no jogo Para o jogo não ficar morto, cara Para o jogo não ficar morto A gente depende muito de vocês, tá galera? Ó, gemada Adiciona a capacidade de Desacelerar o inimigo por 10 minutos após beber Rapaz Essa daí imitou, mano Show de bola Gemada Pensei que era abatida Aquela parada ali, mano Gemada, mano Top demais, galera Top demais Vamos ver se tem outras aí Para a gente poder estar discutindo aí Eu achei muito maneiro É um vazamento louco Deve vir Porto com sono, galera Deve vir agora Essa semana, tá galera? Acredito eu que Para sexta-feira Deve estar vindo aí Sexta, sábado Deve estar vindo, tá galera? Estou postando hoje terça-feira Então vamos lá, galera Na verdade Estou gravando segunda Para postar terça, tá galera? Eu espero que vocês tenham gostado Das novidades aí Agora a gente vai partir Para aquela nossa farmadazinha Na floresta nível 2 Vamos lá, galera Vamos farmar aqui Rapidão aqui Boa, tá uma energia ali E vamos que vamos Até agora não apareceu Esse evento aí Que o Fih falou que ia aparecer, hein galera Não apareceu Vamos clicar aqui Vamos que vamos Que aqui a gente é insanidade, né galera Aqui a gente é carne de pescoço Vamos ver, hein galera Vamos ver se vem coisa boa Para a gente aí, tá galera Vamos lá Demora muito para abrir aí Deixa eu tirar o som aqui Que tá altão, né galera Tá altão Beleza Botei aqui Show de bola Estou com o meu rachacuca Aqui na mão Rapaz, já vieram todos eles De uma vez, galera É isso mesmo Beleza Show Rapaz Que isso, moleque Covardia é essa, rapaz Toma 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 Hehehe Afunda esses otários Beleza 100% Vamos pegar essas paradinhas aqui Show Fibra A gente precisa disso Pega aí Show Bagulho de cenoura Para a gente poder fazer Nossos pratos de cenoura Né galera A machada Vou ter que fazer depois Tá Sem machada aqui Beleza Show de bola Vamos lá Vamos pegar essas pedrinhas aqui Galera Pegar essas pedrinhas aqui Nossa farmada vai ser só aqui Na beiradinha aqui Valeu Só na beiradinha Vamos invadir Vamos pegar essas paradas aqui Tem que a gente pegar Essa armadeira aqui A gente pega essa armadeira aqui Beleza Show Mais uma A gente afunda ele Tá maneiro E acho que já dá para fazer Uma machadinha Será Não Falta um de cada aqui Galera Falta um de cada A gente vai pegando O que tem na beiradinha aqui Tá galera Não quero gastar minhas armas Beleza Essa é a estratégia aí Pega pedra Beleza Show Olha quanta pedra galera Top hein galera Já sujou a gente ali Ai não Porra Não sujou na hora da batalha Vai sujar agora Pelo amor de Deus Vai apelar para lá Tá maneiro Vamos ver aqui hein Rapaz Pega aí Pega aí Show Pega aí a sementinha Opa Veio puto para cá Toma 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 Partilhe no meio Partilhe no meio Vamos ver o que tem para a gente Tem esse pano aqui Depois eu pego Depois eu pego Esse espalhaço aí Depois eu pego Esse espalhaço Pô cadê o tronco Quero o tronco aqui Para poder fazer uma machadinha Aqui Não vem Impressionante né A gente está pegando fruta Para caraca Malandro Olha Agora é fibra Galera Top hein galera Ih Olha para o cara Toma Toma Tiramos 30 de vida dele Vamos comer aqui A fruta Beleza Ficar com 100 Show de bola O que ele tem para a gente Machadinha Picareta Beleza Show Quebra aí garoto Quebra aí Que aqui a gente é carne de pescoço Só pela rebeirada Beleza Isso garoto A gente vai limpar tudo aqui Que tem direito aqui Pela rebeirada aqui Beleza Galera Deixa eu no comentário O que vocês acharam Dessas imagens aí Que eu postei para vocês aí É um vazamento aí Um camarada meu Passou galera Em primeira mão aí Tá Muito obrigado mesmo Show de bola Vamos lá galera Vamos lá Vamos pegar esse caixote aqui Vamos ver o que tem nele aqui Tá vendo Vê logo os dois Toma 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 Beleza Beleza Caraca Rapaz Explodi Explodi Mesmo Com violência Galera Com violência mesmo Beleza Tá vindo Saiu correndo Galera Saiu correndo No tubo ali Vamos lá Vamos pegar ele aqui Show Pega ele Franguito Um franguito É um franguito Estou muito na meiuca Vamos por aqui Aquele esqueminha Que a gente está fazendo Beleza Show de bola Vamos ver Vamos ver Que a estratégia é essa Beleza Tem que farmar Vocês tem que farmar Vocês estão vendo Que o tubarão farma direto Tubarão aproveita o vídeo Que está gravando Para vocês Já traz Jogando Eu não trago só a notícia Eu trago aqui Jogando Farmando A ideia é essa A ideia é essa Pega essa pedra Aí Show E olha Ah tá Porque estava distante Tem de nada Beleza Cadê a água Vamos beber água Show Bebemos uma água Aqui Pega essa fruta Aqui Beleza Aí sim Garota Aí sim Está ficando bonito Aqui galera Sempre pela ribeiradinha Depois você vai para um Vai para dois Vai para três E assim vai Tá galera Não se desespera Se você quiser os itens da mala Se vocês quiserem os itens da mala Aí não tem jeito Vai ter que pegar Ó É que é machadinha Então vamos fazer a machadinha aqui Tá galera Vamos fazer a machadinha aqui Beleza Show Está vindo um zumbi ali Beleza Show Toma Toma Moleque Esses fraquinha Topzera Né galera Esses fraquinha Topzera Beleza Show de bola Opa Pega aqui Pega aqui Já farm Um que tinha que farm Aqui galera Já farm Um que tinha que farm Aqui Se bater naquelas árvores Já era Né galera Já era Galera Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Mas vou dar continuidade Aqui limpando tudo Valeu Tamo junto aí galera Um abração Fui Tchau